Bom dia, crianças! Estamos de volta para mais uma aula com a turminha da recriação. Está tudo bem com vocês? Ah, que bom! Então, vamos lá? Para a nossa aula de hoje, nós vamos precisar do caderno broxura, do lápis de escrever, borracha, lápis de cor, cola e papéis coloridos. Separa tudinho e deixa aí do seu lado, que nós já vamos utilizar, tá bom? Então, vamos lá! É muito bom estar juntinho de vocês novamente. Nós vamos agora retomar a tarefa da aula passada. Vocês fizeram? Era para um adulto desenhar um rosto e vocês teriam que registrar a quantidade que nós temos de olhos, de nariz, de boca, orelhas. Vocês fizeram? Ah, que bom! Então, vamos conferir? Quantos olhos nós temos? Um, dois. Colocou assim aí? Isso! E quantos nariz nós temos? Um, muito bem! E quantas orelhas nós temos? Uma, duas. E quantas bocas nós temos? Ah, é uma só! Isso mesmo! Olha como ficou o meu desenho. O de vocês ficou assim também? Ah, então tá bom! Então, vamos continuar a nossa aula, crianças! Observem aqui, ó. Nós vamos começar pelo título. Observem aqui. Quantas palavras tem neste título? Uma, duas, três. O que será que nós vamos aprender neste módulo? É o módulo número um da nossa apostila três. O que será que nós vamos aprender aqui? Observando essa página, o que será que nós vamos aprender? Vocês conseguem ter uma ideia? Nós vamos investigar alguma coisa, não é mesmo? O título já está dizendo, ó. Investigando o mundo. O que será que significa a palavra investigando? Ela significa explorar, estudar, analisar ou pesquisar alguma coisa. E o mundo? O que será que significa a palavra mundo? O que significa isso, gente? O que será que significa a palavra mundo? O mundo significa todo o universo, todos os países. E por falar em universo, olhem essa imagem. Observem. Este aqui é o planeta Terra. É o planeta em que nós vivemos. Esta imagem aqui, ó, do lado do planeta. Esta imagem aqui é a imagem do planeta vista do espaço. E esta imagem aqui, ó, laranja, amarelada, é o Sol. O nosso planeta está próximo ao Sol. Vamos ver outra imagem? Observem só esta imagem aqui, ó. Olha que lindo, crianças. Nesta imagem, nós podemos observar áreas azul. Olha, quanta área azul. Vocês sabem o que é esse azul no nosso planeta? O azul é a água. E as áreas brancas são as nuvens e o gelo. E as áreas em verde, marrom e amarelo são as terras, são os países. Agora, eu vou contar uma história para vocês. O que vocês conseguem ver na capa deste livro aqui, ó? O que vocês conseguem enxergar? Aí, nós temos duas crianças, um menino e uma menina. E o planeta Terra. O que eles estão fazendo com o planeta Terra? Eles estão segurando, não é mesmo? E por que será que tem um coração bem no meio do planeta? Vamos descobrir? Essa história se chama O Livro do Planeta Terra. E quem escreveu foi Todd Poir. Vamos lá, então. Vamos iniciar a nossa história. Eu cuido da Terra porque sei que posso fazer todos os dias pequenas coisas que farão uma grande diferença. Eu uso dois lados do papel. Trago sacolas de casa para o supermercado porque eu amo as árvores e quero que as corujas tenham um lugar para viver. Eu desligo a torneira enquanto eu escovo os meus dentes. e economizo a água no banho porque eu amo os peixes e quero que os oceanos permaneçam azuis. eu vou de ônibus para a escola eu amo as estrelas e quero que o ar fique limpo para que eu possa vê-las brilhando eu tento comer toda a comida do meu prato e reaproveitar as sobras porque eu amo ver os alimentos crescendo e quero que tenha comida suficiente para todo mundo. Eu lembro de apagar todas as luzes e fechar a geladeira para economizar energia porque eu amo os ursos polares e quero fazer um boneco de neve bem legal eu jogo lixo na lixeira e reciclo vidro, alumínio, papel e plástico porque eu amo andar descalço na grama e não quero mudar para Marte acima de tudo eu ajudo ajudo a cuidar do planeta porque quero que todos sejam felizes e saudáveis cada um de nós pode ajudar a proteger a terra e isso fará você se sentir bem lembre-se se cuidarmos do planeta terra estaremos cuidando de nós mesmos com amor crianças, vocês gostaram dessa história? que história linda, não é? na história nós podemos perceber as atitudes que as crianças podem ter para cuidar do nosso planeta e preservar o meio ambiente como economizar a água fechando a torneira ao escovar os dentes para que não falte água, não é? indo de ônibus para a escola ou de bicicleta para não poluir o ar que respiramos e respiramos vimos também que as crianças reciclam o lixo vocês sabem o que isso significa? o que significa reciclar o lixo? vamos descobrir isso juntos? vamos lá? olha aqui a palavrinha reciclar reciclar começa com a letra R e termina com a letra R reciclar muito bem este aqui é o símbolo da reciclagem quando vocês verem este símbolo aqui significa que esse produto ele é reciclado eles voltaram a ser voltaram a ser úteis de alguma maneira vocês já imaginaram a quantidade de casas que existem a quantidade de lixo produzido é muito grande crianças então é muito importante que parte desses resíduos volte a ser reutilizados dessa forma a quantidade de lixo vai diminuir não é mesmo? quando vocês verem este símbolo aqui em alguma embalagem de produto significa que aquela embalagem ela pode ser reciclada por exemplo resto de plástico ou de vidro podem ser utilizados para serem feitos novos objetos restos de papéis velhos podem voltar a ser papéis novos se todos nós reciclarmos nosso lixo estaríamos colaborando para o meio ambiente olha aqui mas para isso é preciso separar esses lixos ou seja separar o material que pode ser reciclado daqueles que não podem e descartá-los em lixeiras próprias para que eles não se misturem observem aqui a imagem dessas lixeiras vocês já viram lixeiras como estas? nas praças nos parques ou mesmo na nossa escola vocês já viram não é mesmo crianças? e por que será que cada uma tem uma cor? cada uma representa o tipo de material que nós podemos descartar nela vamos conhecer cada uma uma delas a lixeira azul observem aqui ela é azul na lixeira azul nós só podemos descartar papel olha aqui está escrito papel ou papelão combinado crianças olha aqui aqui está escrito papel qual é a primeira letra da palavra papel? papel letra p e a última letra é a letra l e quantas letras nós temos nessa palavra vamos contar um dois três quatro cinco cinco letras na palavra papel quantas vezes eu abro a minha boca para falar papel vamos ver então vamos lá pa papel vamos lá papel eu abro a minha boquinha duas vezes e essa lixeira vermelha aqui o que será que nós podemos jogar nela? na lixeira vermelha só podemos descartar plásticos como garrafas pets tampinhas plásticas sacolinhas de supermercado e o que será que está escrito aqui está escrito plástico plástico qual é a letra que inicia a palavrinha plástico é a letra p muito bem qual é a letrinha que termina crianças o nome dessa letrinha aqui letra o quantas letras tem essa palavra vocês sabem vamos contar juntos um dois três quatro cinco seis sete oito oito letras e quantas vezes eu abro a minha boca para falar plástico vamos contar plástico 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 eu abro a minha boca três vezes agora observem aqui qual é a cor dessa lixeira muito bem é uma lixeira verde na lixeira verde nós podemos descartar somente vidro como garrafas e copos o que será que está escrito aqui crianças está escrito vidro qual é a primeira letra desta palavra aqui como chama essa letrinha letra v muito bem e qual é a letra que termina letra o quantas letras tem essa palavra vamos contar um dois três quatro cinco muito bem e quantas vezes eu abro a minha boquinha para falar vidro vamos ver vidro vidro eu abro a minha boca duas vezes agora observe a cor dessa lixeira qual é a cor dela é amarela muito bem na lixeira amarela nós só podemos descartar metais como latas de alumínio e tampinhas aonde será que está escrito isso aonde será que está essa identificação aqui está escrito metal metal qual é a primeira letra da palavra metal letra m e a última letra e a última letra aqui qual é o nome dessa letrinha letra l quantas letras nós temos nessa palavra vamos contar um dois três quatro cinco cinco letrinhas formam a palavra metal e quantas vezes eu abro a minha boca para falar essa palavra vamos contar vamos lá então metal 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 duas vezes qual é a cor dessa lixeira aqui crianças é a lixeira marrom significa que nesta lixeira nós só podemos descartar restos de alimentos e o que será que está escrito aqui para identificar que a lixeira marrom é somente restos de alimentos aqui está escrito orgânico quer dizer que nós só podemos jogar restos de alimentos restos de comida comidas olha aqui orgânico com que letra começa essa palavra letra O e com que letra termina termina com a letra O também quantas letras será que nós temos nessa palavrinha vamos contar 1 2 3 4 5 6 7 8 8 letrinhas formam a palavra orgânico quantas vezes eu abro a minha boca para falar orgânico vamos contar orgânico 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 quatro vezes muito bem agora agora nós iremos ver se vocês aprenderam em qual lixeira nós podemos descartar os lixos eu irei mostrar alguns materiais aqui vocês vão me ajudar a descartá-los na lixeira correta combinado a garrafa de vidro qual é a lixeira que eu posso descartar a garrafa de vidro muito bem crianças é na lixeira verde aqui eu posso descartar tudo que for vidro garrafas copos tudo que for vidro e jornais velhos aonde eu posso descartar os jornais velhos muito bem na lixeira azul a lixeira que está escrito papel e a latinha aonde nós podemos descartar a latinha na lixeira amarela onde nós descartamos metal então a latinha é na lixeira amarela metal e a garrafa pet qual é o material dela aonde eu posso descartar qual é a lixeira aqui na lixeira vermelha onde eu descarto tudo que é de plástico orgânico e restos e restos de alimento esse aqui é o resto de uma maçã aonde será que eu posso descartar restos de alimentos na lixeira marrom onde eu descarto tudo que é orgânico e agora eu vou deixar com vocês eu vou falar qual é o material e vocês vão escolher a lixeira tá bom então vamos lá caixa de papelão qual é a lixeira que eu posso descartar escolham aí coloque o dedinho vamos ver se vocês vão acertar olha vocês são muito espertos é isso mesmo a caixa de papelão nós descartamos no lixo azul na lixeira azul onde nós descartamos papel sacola plástica qual é a lixeira em que eu posso descartar o que é de plástico escolham aí vamos ver olha só não é que vocês acertaram o mesmo é na lixeira vermelha onde eu descarto tudo que é de plástico casca de banana casca de banana é restos de comida qual é a lixeira que eu descarto cascas de banana o que é orgânico qual é a lixeira aqui coloquem o dedinho aí vamos ver vamos ver se vocês vão acertar muito bem é na lixeira marrom e copo descartável qual é o material que ele é feito qual é a lixeira que eu tenho que descartar que eu tenho que colocar um copo descartável muito bem na lixeira vermelha vamos contar quantos materiais nós descartamos nas lixeiras quantos materiais nós descartamos na lixeira azul que é o papel vamos contar um dois quantos materiais nós descartamos na lixeira vermelha que é a lixeira do plástico um dois três e na lixeira verde que é a lixeira do vidro descartamos uma garrafa e na lixeira amarela que nós descartamos a latinha que é o metal uma latinha e na lixeira marrom que é o lixo orgânico quantos nós descartamos um dois muito bem em qual lixeira nós temos mais material descartável qual foi a lixeira que teve mais descartes vamos ver isso mesmo criança foi na lixeira vermelha no plástico nós tivemos três descartes agora vocês já que vocês aprenderam um pouco sobre a seleção dos materiais que podem ser recicláveis nós iniciamos o nosso módulo investigando o mundo e ouvimos uma história sobre o planeta terra aprendemos pequenas coisas que podemos fazer para preservar o meio ambiente não é mesmo nas próximas aulas nós vamos continuar a investigação pelo mundo e vamos descobrir quantas coisas bonitas nós podemos encontrar na nossa natureza de tarefa vocês vão pedir a ajuda de um adulto e vão recortar cinco quadrados eles podem ser eles vão ser coloridos e eles vão representar as lixeiras que nós aprendemos hoje o quadrado azul o quadrado vermelho o quadrado verde um quadrado amarelo e um quadrado marrom lembre-se que o quadrado ele tem quatro lados iguais tá bom se você não tiver papel colorido vocês podem desenhar no branco mesmo e depois pintar tá depois vocês vão colá-los no caderno hoje nós também aprendemos o nome dos materiais que podem ser descartados nessas lixeiras temos o papel plástico vidro metal metal e orgânico depois que as lixeiras estiverem prontas vocês vão escrever a inicial desses nomes lá no quadradinho da lixeira por exemplo vocês vão pegar o lixo azul o azul nós descartamos papel ou papelão então no azul vocês vão colocar a letra P que é a inicial de papel ou papelão assim vai ficar ó crianças caprichem viu e depois tirem foto e enviem para sua professora combinado aqui aqui tem algumas sugestões de links fala sobre a reciclagem das latas com as latas de lixo a turma da Mônica cuidando do meio ambiente planeta terra tudo o que você precisa saber sobre o nosso lar no universo essa aula chegou ao final espero que vocês tenham gostado beijo e até a próxima tchau